Hello everyone! Você sabe o que significa free spirit? Usamos free spirit quando queremos dizer que alguém tem um espírito livre, ou seja, é uma pessoa independente, que vive a vida da forma que quer, uma pessoa que pensa por conta própria, um individualista, um não conformista ou um rebelde. Vamos ver alguns exemplos? Listen and repeat. A esposa dele é um espírito livre, ela é muito independente. His wife is a free spirit, she is very independent. Minha irmã é um espírito livre e gosta de viajar pelo mundo. My sister is a free spirit and enjoys traveling the world. My sister is a free spirit and enjoys traveling the world. O festival de rock será uma celebração de amor, felicidade e espírito livre. The rock festival will be a celebration of love, happiness and free spirit. Very good! Faça agora uma frase com free spirit nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço e nos vemos na próxima aula!